Afro Hair Institute Porque seu cabelo merece os melhores cuidados Link na bio E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras de linha 6 Uni laranja do metrô Desta vez a atualização dos trabalhos da futura Estação Santa Marina As obras estão em andamento e já contam com escadas rolantes instaladas Além disso, há atualizações regulares sobre o progresso das obras Incluindo a instalação de equipamentos e a construção da estrutura da estação A estação Santa Marina será localizada na Avenida Santa Marina 404, no Distrito da Lapa Profundidade, 28 metros Ponto de acesso Avenida Santa Marina 1179 Acesso 1 Avenida Santa Marina 1158 Acesso 2 Praça Doutor Pedro Coraza 613 Acesso 3 Avenida Marquês de São Vicente 3065 Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal E não esqueça de acionar o sininho Metodologia de escavação VCA Pontos de interesse Academia de Futebol Palmeiras Centro de Treinamento São Paulo UFC Barra Funda TV Cultura Universidade Paulista Unip Status Em construção 62,13% E terá 28 metros de profundidade Ela será construída ao lado da Água Branca e Sesc Pompeia e fará parte do trecho que Ligará a região da Lapa ao centro da cidade Com a obra em pleno vapor podemos ver a armação da cobertura da estação tomando forma Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho E o levantamento das colunas da futura passarela que terá acesso ao ponto de ônibus no meio da avenida E terá acesso à faculdade e facilitando assim acesso à estação 100 Precisar atravessar a avenida com esse trânsito caótico que é nessa região Evitando assim muitos transtornos para acessar a estação As obras da linha 6, laranja estão mudando a rotina de três regiões de São Paulo Incluindo a Lapa, Perdizes e Vila Madalena A linha terá 15,9 quilômetros de extensão e 15 estações E deve beneficiar cerca de 650 mil pessoas por dia É importante notar que as informações sobre a inauguração da estação Santa Marina Podem estar sujeitas a alterações E é recomendável verificar as fontes oficiais do metrô de São Paulo Ou dos órgãos responsáveis pelas obras para obter informações atualizadas e precisas Se você gostou do nosso trabalho E se puder colaborar com o canal A esta é o Pix do canal Meu muito obrigado a todos A população aguarda ansiosamente a conclusão da estação Santa Marina Pois ela deve atrair grandes empresas e contribuir para o desenvolvimento da região É isso aí pessoal Fiquem com essas lindas imagens da região Para mais obras e atualizações Se inscreva no canal E muito obrigado a todos Desde já dá um joinha Compartilhe e se inscreva no canal E não esqueça de acionar o sininho E não esqueça de acionar o sininho Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on read Oh Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head under my bed Thinking something out of my nightmares Standing right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored or kill it? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Thinking something Out of my nightmares See me right there But if I lay down And I play dead And I stay dead And will you get bored of killing me? 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 Obrigado.